Olá, muito boa tarde a todos e todas. O Papa ABC está aqui ao vivo do Fórum Mundial de Direitos Humanos. Nós acabamos de sair aqui no debate 3, foi uma mesa que debateu o direito à memória, a verdade e a justiça. Nós conseguimos trazer aqui dois convidados para o nosso bate-papo, o nosso hangout. O primeiro convidado é o Julián. O Julián é o secretário de Direitos Humanos do governo da província de Entre Rios, da Argentina, membro do Conselho Federal de Direitos Humanos, trabalhou no Cadastro Nacional da Verdade e da Justiça da província e coordenou a iniciativa latino-americana para a identificação de três desaparecidos da equipe argentina Antropologia e Forense. Boa tarde, Julián. Do meu lado esquerdo, a gente encontra com a presença da Yara Xavier. Yara é viúva, o Arnaldo Cardoso, militante da INR, que foi assassinado na ditadura militar. E hoje, na solenidade que antecedeu o debate sobre a Comissão da Verdade e da Memória, a Comissão da Verdade recebeu um laudo técnico sobre as reais causas da morte do Arnaldo. Yara, muito obrigada por essa outra pergunta. Eu gostaria de iniciar a conversa com você. O debate hoje pela manhã falou muito dessa questão de uma justiça transicional, uma justiça que precisa acontecer nessa transição do período da ditadura para o período democrático. E aí eu gostaria de escolher a opinião de vocês dois, o cenário brasileiro e o cenário argentino dessa justiça transicional. Sim, o que na Argentina, a 30 anos de haverse recuperado da democracia, o povo argentino sabe que a justiça é uma construção de cidadãos, que a justiça é uma construção popular do povo. É que o poder judicial é o poder do Estado que tem que impartir justiça, que tem que avaliar as provas, que tem que garantizar os direitos e garantias de cada um dos vectores do processo judicial, e que tem que impartir justiça frente aos delitos comuns, como sobre todas as coisas, aos delitos da humanidade. Porque impartir justiça é a garantia do Estado dos direitos. E por que a impunidade só gera mais impunidade. Na Argentina, a impunidade, durante os anos que houve impunidade com respeito ao que passou durante a dictadura, se sucedieron outros hechos com muita impunidade. com muita impunidade, com muita impunidade com a violência policial, com a represão, com a movilidade. Então, não se podia avançar, tampouco com esses outros hechos que se sucediam na democracia. Então, tivemos 20 anos de democracia, sem poder judicial, mirando o que havia passado na dictadura, e a partir de 2003, entre 2001 e 2003, houve decisões no poder judicial, no poder ejecutivo e no poder legislativo, que interpretaron o que o povo venía reclamando hace tempo. Queremos que se investigue o que passou durante a dictadura e queremos que se haga justicia. Não queremos venganza, queremos... Temos pruebas, temos juzgado pruebas, temos construído pruebas, o povo argentino, os familiares das víctimas, e eu creo que hoje o volvimos, também passa com o povo brasileiro, han sido, temos sido, os que generavam as pruebas que nos levavam ao poder judicial. E assim foi que, em um momento, foi inevitável. E com respeito a justicia, ao poder judicial em particular, nós sempre dizíamos a estrategia do agua, onde se cierra uma porta, se encontraram alguma grieta, porque por algum lugar tínhamos que chegar. E houve distintos casos, e em particular na Argentina foi o caso do roubo de um bebê, que não havia entrado dentro das leis, da revidência de vida, do resultado final, e o invulcro. Foram as três normas que nos imposibilitavam a justicia e garantizavam a justicia. Nenhuma dessas três normas não havia pensado no roubo de bebê como um delito de lesionamento. Foi ali onde fizemos hincapié para lograr depois destravar todas as outras normas que garantizavam a justiciais, que haviam sido trabalhadas no poder legislativo, no poder judicial e no poder ejecutivo. O que havia que fazer era cambiar também o poder ejecutivo, o poder judicial e o poder legislativo. Mas esse cambio vem à medida que avança o povo e as organizações organizadas no Brasil. É muito similar ao processo, não é? Nós estamos com 34 anos de transição. O nosso lado é um pouquinho de estudadores um pouquinho maior que a Argentina que estamos tendo. E essa justicia de transição faz muito, né? do modo de ser do povo brasileiro, né? O povo brasileiro, 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 o que se fala reconciliação. Nós, trabalhadores, nós trabalhadores, nós entendemos como reconciliação. Nós entendemos o Estado brasileiro dentro do país e a gente pode pensar que não se sai a ver uma reconciliação. Então, se pode propor uma reconciliação, como que o povo brasileiro ainda tem que não se saiba o homem sem medo. Ainda tem que se laver e se for. Nós entendemos que essa tanta água é antiajeita, é que tem dezenas de outilhas e o homem que foi que é lá, essa parte, lá, os vestidos, os processos lá, é que mudou muito mais rápido do que o mundo. Talvez não, então, só que a gente não deve entrar, né? Mas, é como ele falou, se busca a família, se busca, primeiro, por aqui, quando você anda, para tentar passar, por causa do tempo, e sequestro, de bebê, daquilo, 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 daquilo. É uma realidade que mostrou nessa América Latina – nisso, quando nós estamos, passamos pela meia, atua e vivos, ofensa. E as mesmas dificuldades conseguir construir uma democracia que normalmente seja distribuída, seja curadora, que realmente possa vencer esta questão da impunidade, nós mừngmo muito essa questão. Quando a transição não houve, o governo não houve uma apuração devida ter acontecido no Brasil, então não permite outras impunidades, como há outros atentados aqui nos temas. Nós continuamos, a periferia do Brasil continua desaparecendo, e o pobre são o alvo predileto das condições de reclusão, que morrem em todo o país e tem que incluir. Nós temos normas aparecidas sociais, não vai ser nós. Então nós entendemos que só o Brasil vai poder realmente concluir essa tradição tão muito eliminada, quando realmente levar uma trilha, eles praticaram bem. E aí nós vamos poder passar para o mundo de democracia. A Ana Rosa Cardoso chegou a falar sobre essa luta na mudança na lei pernistia brasileira. E aí nós temos que esperar que nós entendemos que os projetos de lei de amnistia, que nós entendemos que era amplo, geral, 30, 5 votos, ganhou um projeto de governo, que era então na prática burro, o general, que estava ali, o famoso general de Figueiredo. E, a partir daí, eles tiveram um artigo que nós podemos dizer carcioso. Os crimes conexos também estão aliciados. Tem toda questão para quem fez uma revistência ao regime. Crime conexo com o entendimento de todos. O caso eu sou jurista, mas o forjado seria, eu roubei um carro para fazer tal atividade. O honesto é que em outro carro também estaria separado, então, como um crítico e político, então, estaria amnistiado. Só que os agentes da reflexão entenderam o seguinte, os crimes conexos, é isso que aconteceu em que ele fez com os 9 anos de 40 anos. Então, eles se eles não tiveram coragem de escrever isso simplesmente. Eles consideraram se concederam uma autoamnistia. Eles fizeram um seguro de vida para qualquer avanço da democracia, para dizer que nós estamos amnistiados. Isso daí não serve. Está preciso amnistiado ou não está. E o que é que ocorreu? Agora, esse embate a gente foi levando. Infelizmente, a nossa Corte Suprema, demandada por outros, ou apenas, sobre o entendimento, e todos nós esperávamos que iria sair o que era correto. Não, a democracia foi para quem se levou. E, por incrível que pareça, perdemos um voto terrível de um ministro que foi perseguido por um ministro federal, onde ele disse que houve um acordo nacional, que essa anistia era fruto de um acordo nacional, que não poderia ser roubido. Nós questionamos um acordo com quem, cara, falha? Porque eu não fui chamada para todo mundo. E o projeto perdemos sempre o voto. Se disser que não, o maior campo, a maioria, não tinha ouvido. Ainda podia se questionar. Ora, lei não se faz por acordo. Então, nós não aceitamos, achamos, como diz respeito na memória daqueles que deram sua vida, pela democracia, que ele divesse que ela achava válida, retratada, dos seus planos. E aí nós estamos buscando também um caminho divino, como a Argentina, que é a questão do desaparecimento forçado. Como o desaparecimento é considerado, tanto um direito internacional, como um crime continuado, ele não estaria prescrito. Então, nós poderíamos levar a julgamento os responsáveis pelos sequestros e desaparecimentos forçados. Essa é uma dúvida do Ministério Júnior, que foi importante. E, paralelo a isso, como fez um monte de trabalho do Ministério Júnior, que não aceita essa questão da amistia valer, começou a trabalhar também o esclarecimento e a investigação dos mortos policiais. Todos eles no mesmo combate. Então, o fruto desse almoço, que eu disse, foi uma demanda do procurador que estava cá para que ele entende tem que ter um ser indireto humanizado, não ter inscrição, não estar amistiado, tem que ser investigado e o responsável que se liga. Então, nós estamos tentando dois caminhos, tanto a frente do desaparecimento forçado, quanto também na linha não reconhecendo todo o político. E eles não se querem. Ou mais, ل está sendo investigado, é a mesma questão do que nós temos. cívico-militar, com a presença de grandes empresas, de grandes empresários e da imprensa. Essa justiça que já teve avanços com relação à punição de militares, como ela avança com relação à punição de civis e a relação deles para a justiça. Eu diria que hoje, na Argentina, estamos em um momento de preparativos para essa justiça, para esse poder policial que trabalha sobre essa parte, esse entramado desse bloco cívico-militar, eclesiástico-militarial, porque até agora, o que passa? Na Argentina, hoje temos 404 condenados, a março do ano, e 45 absoluções. Há um processo de justiça sério, onde ninguém é condenado sem provas, onde todos têm o seu definido processo. Esos 404 condenados, a maioria são das forças militares, das policias e das policias provinciales também, e temos um ministro civil condenado e um sacerdote. Ambos, por sua participação real e efectiva em delitos de desaparição de pessoas, ou de assassinato, no marco do plano de guerra civil. São causas penais, causas penais sobre um hecho penal contundente, onde estava involucrado o ministro Martínez Leóz, da economia, e o sacerdote von Bernitz. A complexidade disso está... A nível internacional, há algumas pautas muito claras, como é o tribunal de Nuremberg, que eles estabelecem, e aí há párrafos contundentes da sentença de Nuremberg, onde explica que aqueles empresários que hayan financiado, ou se hayan beneficiado, aquelas empresas que hayan apotado políticamente ao regime nazi, sabendo o que estava sucedendo com o povo judío, com o povo militar, são também parte responsável. Isto no plano internacional. Há um tempo atrás, também, na corte interamericana, começaram a trabalhar temas como este. E na Argentina não há sentença, mas há uma causa muito importante onde se investiga a desaparição, ou as forças militares que fizeram. Aparecem os dueños de papel prensa e fazem um negocio com três diários, Clarir, La Nación e La Prensa. Se quedan com o oligopolio do papel. Consecuencia que, a 30 anos de haver passado isso, segue sendo consequência. A empresa Loma Negra, Sindarte, Chin, todo esse processo de industrialização. Esos sectores empresariales hicieron acuerdos com os negociadores. O sector agrário, canadero, também hicieron acuerdos com a dictadura. E aí solicitadas em os diários, festejando os aniversários do golpe militar, sendo que nunca estuvieron melhor. O sector agropecuário foi parte da desestabilização do governo constitucional previo. Mas não era só por afinidade geológica. Incluso alguns eram liberais e outros conservadores. Não se entendiam. Mas no plano dos negocios... Como faz o poder judicial? E que medida o povo acompanha? Presionando e pedindo. Para que echa luz sobre uma instituição como a sociedade rural. Que a sociedade rural é a instituição onde estão por menos as 320 famílias que se repartieron todo o território nacional. Quando se escorriu e se percibiu que nos tratou contra os pobladores mariculares das tierras hermosas del mundo. Então, batado. É uma cadena. Hecho por catenados. Nós estamos muito contentos de que o povo tome consciência, construya ou escreva a história. E que isso se traduzca em experiências que seja mais importante. Não temos claro qual vai ser o derrotelo. Mas nós sabemos que vamos a dar uma pelea para que se investigue cada um dos empresários e também a cultura da Igreja Católica. Eu sou de uma província onde eu sou vivo. Se estaria vivo, estaria por menos, no estado da desaparição de um militante católico. O que faria? O que faria? O poder policiar com os arquivos da Igreja? Porque os arquivos dos militares se pode pedir, mas os arquivos da Igreja têm a mesma autoridade. Nós temos nosso Papa, que é argentino, e que estamos com expectativas também de que ele nos permita acceder aos arquivos. Não só nos da Igreja Católica de Argentina. Todas as igrejas têm para aportar. No caso da Igreja Brasileira, é um caso de Argentina. A Igreja Chilena também. Outra participação. Nós temos obispos de esta parede. Obispos que foram assassinados. Além de curas, catequistas e catequistas. Mas como o Poder Judicial vai escrever em sua lógica, em seus expedientes, este processo é muito interessante. E esperemos que seja antes do sentido. Como você olha os processos de punição dos ditadores aqui da América Latina? Como você consegue ver esse processo aqui no Brasil, no Chile, na Guatemala? Como você vê esses avanços que os outros fariam aqui da América Latina? Nós nos vemos bem. Bem, como dissemos no panel, em vasos meio cheios. Porque o recorrido dos últimos anos, dos últimos dias, dos últimos dias, para ser um recorte temporal, tem sido de avanços. De avanços e do reconhecimento dos limites. De poner em comum os familiares brasileiros com os familiares argentinos, os chilenos. De poner em comum as limitações. Hoje o Mercosur tem um instituto de políticas públicas e de direitos humanos. E esse instituto de políticas públicas está trabalhando nos archivos de la dictadura de cada país para poder pensar como foi que planificou os Estados Unidos e os Estados Unidos. Que nivel de articulación tuvo Henry Kissinger? Esto era impensado hace 10 anos atrás. Porque cada país estava tratando de sobrevivir a las recetas de Washington. O neoliberalismo. Cada uno de nosotros estábamos tratando de sobrevivir. Hemos podido cambiar el rumbo, levantar la cabeza un poco, y nos hemos sacado encima la idea de que ya no había más historia, que no hay más ideologías, nos decían los presidentes. Nos hemos decidido nosotros a conocer nuestra historia. Y esto no solo pasa con los familiares, como las víctimas o los exiliados, sino también con los jóvenes. Nosotros en Argentina también tenemos programas educativos donde nos encontramos con otros estudiantes de otros países hermanos, y también vemos que en cuanto a dictadura hay un tema de inquietud. Algo que nos moviliza, que le genera unas dudas. Cuando la juventud tiene una duda, uno se queda más tranquilo, porque va a hacer todo lo posible por evacuarlo. Nosotros quizás no le podamos contar en detalle sobre lo que le pasó, y lo más importante sea que ellos averiguen lo que sucedió. Por eso nuestra tarea es que estén los archivos, para que los jóvenes, las nuevas generaciones, tengan un legado y la documentación. Que el testimonio de cada familiar pueda quedar concentrado. Que las sentencias judiciales se publiquen. Esa tarea también se está pensando en los distintos países. Quizás nos faltaría un poco más de comunicación con Centroamérica. Seguramente nos haría muy bien. Estarnos con los países hermanos de Centroamérica, para que nos hagan mucho más acerca de los avances. que nos hagan mucho más de comunicación. Y a gente está terminando aqui para o final, mas, Yara, os palestrantes, os debatedores, falaram muito da importancia da presencia das vítimas de la sociedad y la garantía de ese proceso. Resgate de la memoria y de la libertad de la sociedad. Pero, en realidad, lo que estoy preguntando con ustedes, ¿cuál es la expectativa de las vítimas 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 de las vítimas? ¿Cuál es la expectativa de las vítimas 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 de las vít e tem vários itens que devem o governo do Estado, o governo deve cumprir para resgatá-lo nessa dívida. Se o Estado brasileiro começasse realmente a cumprir a sentença, para nós já fizemos um avanço muito tempo. É a obrigação da empresa, é a leitura de todos os atores no Brasil, não sei onde é a gente, o Estado, não sei o que é. Aqui, a Cidade das Forças Armadas não é possível. Então, nós temos o Instituto SMI, o STOLOOP, e agora estamos resgatando na universidade, na universidade, na universidade, em relação ao exterior, mas o que é muito importante, para esclarecer, é que o que aconteceu na parte da Cidade da Cidade das Forças Armadas não obedecem, não entregam. Então, há um cumprimento integral da Cidade da Cidade, que estamos pensando, e ela também, seja recolhada, seja concluída, essa lei de a gente tem que ter alguma consideração? Se não, você pode mandar um recado entre o nosso internal, com o portal ABC? Eu acho que é necessário destacar a potência do Fórum Nacional, do qual que estamos sendo parte, porque me parece que confusa as organizações da sociedade civil, com o governo, com o Estado, digo, com as universidades, uma série de atores que, sim ou sim, têm que ponerse de acordo com o que passo está a dar em frente. Nesse sentido, a nós nos parecem muito importantes também as experiências dos outros países para retroalimentar isso. Nós creemos que compartimos com o Brasil tanto um passado como um futuro, em função também, e sobre todo as notas deste presente tan hermanado que temos. Para nós, a experiência das gestões presidenciales de Lula, de Néstor, de Cristina e de Irma, são uma expressão, talvez não alcancem a sintetizar tudo o que é isso, mas são uma expressão de unidade e queremos que, em tempo, sigamos tenendo essa unidade de todos os estamentos, no movimentos de direitos humanos, em os governos e em os parlamentos, que se traduzam em organismos como o tipo sul, o tipo de justicia, cada um lugar. E que, como dizemos hoje no panel, o nível de avance das políticas públicas da memória, da verdade e da justicia, são um método de ocultação da saúde dos povos. que nesse sentido é que nós creemos que a saúde não é a ausência da enfermidade, mas uma série de elementos que tem que ver com o clima, tem que ver com o contexto, tem que ver com a alimentação. Esse é o caminho da saúde, o caminho do encontro, o caminho que temos que recorrer, sim, assim como a irmã. O que tal é muito bem? E agora é isso mesmo, nós temos que continuar avançando e contando com a nova geração, porque nós já estamos mais traulados com o placar. Então, eles presenciam a entidade chamaíra, e, como exemplo, aqui no Brasil, que nós não tivemos o caso, que nós estamos publicamente conhecidos, parece que tivemos alguns casos de Maraguaias, mas nós tivemos muitos nossos filhos e filhos também, que sofreram com a morte, com a infecção, e até o convite ao Guilherme foi para tentar motivá-los, porque a gente também tem muito mais discussão. Nós gostaríamos de agradecer a presença da Iara Xavier, que é piúco do Arnaldo Cardoso, também teve dois irmãos também mortos e assassinados na Agena do Rio de Janeiro, e orgulhando pela sua presença, muito obrigada. E para vocês que acompanham o portal ADC, que acompanham esse bate-papo, o vídeo estará disponível daqui a pouquinho no www.adc.br. Muito obrigada.